Como lidar com uma sogra sem noção do boy que invade a sua vida, a sua privacidade, toma conta da sua alma? Coragem. Vamos resolver isso hoje aqui nesse quadro novo que se chama café com fofoca, mentira, fato. A gente vai conversar, vai fazendo uma maquiagem, vai resolver o problema dessa sogra insuportável e tomar um cafezinho. Você quer um cafezinho? Ah, toma. Você toma? Olha aqui, o desafio da make é fazer uma maquiagem pra jantar com a sogra pela primeira vez. Tô lascada porque eu só faço a mesma maquiagem, eu só sei essa. Esse vai ser o desafio, vou pegar um cafezinho pra gente. Como você lida com a sua sogra, Gabi? Ai, amiga, fingindo demência muitas vezes. O bom é que ela é bem sincera. Uai, gente, mas é verdade, né? Principalmente quando você tem filha, amor, o relacionamento com a sogra muda muito depois que você tem filho. Por quê? Até você ter filho é muito mais tranquilo. Porque ela quer dar palpite na vida, na criação do seu filho. E quando é sua mãe, você manda ela pra PQP, né? Quando você é sua sogra, você finge demência. Calma. Já começamos bem. Roda a vinheta. Gente, eu sou de CCK, se você caiu aqui de paraquedas, esse canal é muito legal. Então, assim, se inscreve, comenta, curte, ativa o sino. E essa é a minha convidada do dia, Gabi Gabriela Varejão. Pode se apresentar. Eu sou a Gabi Varejão, sou criadora de conteúdo, consultora de imagem. E crio conteúdo pro TikTok, Instagram e em breve YouTube. Uh, Brasil! Tá tudo aqui embaixo, tá pra vocês seguirem. A gente tá bombando no TikTok, né? Eu vejo o seu também. Adoro. A gente tá bombando no TikTok. Bom, eu sempre começo a minha make com um primerzinho. Eu gosto desse daqui, que é da Guerlain. Ele é maravilhoso, né? Ah, é chique, rica. É, tem ouro 24 quilates. Vale a pena, tá? É, precisa fazer uma base aí de bastante metal, assim, pra refletir, sabe? Eu vejo nesse momento aí, dessa missão. Você começa como? Eu gosto de usar esse Allo B5, que é hidratante, porque eu tenho a pele extremamente seca. Então eu hidrato, 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 igual uma doida. Mas olha só, eu me dou super bem com minha sogra. Ela é uma fofa. Você acha que quando eu tiver filho, as coisas vão mudar, então? A tendência é, por causa disso. Porque vem os palpites, né? Assim, você fala assim, não dá doce pra menina hoje é segunda-feira. Aí a menina chega em casa falando que o meu picolé é, essas coisas. E isso irrita, né? Obviamente. Um pouco muito, assim. Quando você era só uma namorada ou quando vocês estavam casados, já tinha algum conflito ou era mais tranquilo? Segundo as minhas amigas, eu tenho um ótimo relacionamento com a minha sogra porque eu sou uma pessoa muito da paz. Qual o seu signo? Eu sou leonina, mas o meu ascendente é câncer, então eu sou fofinha. Você tem jeito de ariana, assim? É? Aham, eu sou ariana. É, fogo, amor. É, aham. Lê, tem alguma perguntinha aí da galera? Temos. A Cami falou bem assim, olha, que ela acha a sogra entrona e quer saber de tudo. Quanto ela paga nas coisas, aonde ela vai, todas as informações. Ela tá meio revoltada. Ai, amiga, coragem. O que fazer? Ó, base, vou usar isso aqui da Bruna Tavares, que eu odeio a embalagem. Nossa, tenho pavor dessa base. Mas ela é boa. A embalagem é ruim, eu tô passando mais hidratante. Tô usando esse aqui, é uma amostra grátis. Gosto da orelha. Da Cisley, maravilhoso isso. A sogra que quer saber até quanto que gasta e entrou, né? Cara... Olha, difícil, tá? Porque... Difícil. Assim, ah, eu não tenho esse problema. Minha sogra nesse ponto, ela não se mete. Ela não quer saber quanto que eu ganho, o que eu gasto. Nunca se meteu, assim. O que você faria? Cara, posso falar o que eu faria? Pode. Eu acho, assim, que a sogra é mãe do seu marido ou do seu namorado. Então, assim, quem tem que tomar partido sobre o que deve ser feito ou não é ele. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a mulher cria uma super rivalidade com a sogra porque o marido, o boy, fica igual um banana. Vendo as coisas acontecerem. Exatamente. Então, tipo assim, cara, a sua mãe está invadindo a nossa vida. Resolva o seu problema, entendeu? É um problema seu que, é claro, que se torna nosso, mas, tipo assim, a mulher sempre vira vilã, né? Ah, eu tenho problema com a minha sogra, mas a sogra incomoda só você ou seu marido também? Isso é uma coisa que eu faço, assim, quando ela dá uns palpites não solicitados, tipo, esse negócio do doce. Eu faço isso, eu falo, amor, vai lá falar com sua mãe? Você fala e ele fala? Fala. Só que ele não é delicado. Aí eu fico, às vezes, por que eu falei? Porque ele dá umas patadas. É porque dá dólar. Não é uma pessoa legal, não é uma pessoa que fala assim, ô mãe, por favor, não. Eu já falei pra você não dar mais pra menina, que merda, não sei o que, entendeu? Aí eu fico com pena, porque não faz por mal, né? Só é... Você acha que as coisas acontecem, por exemplo, a sogra invade porque alguém dá abertura? Ou tem gente que é tão sem noção, mas... Não, é falta de noção. É, cara, deve ser horrível. Mas a solução, eu acho, seria conversar com o boy. É. Pedir pra ele tomar uma posição, mas, né? O que você vai fazer? Eu passei filtro agora. Ah, tá. Filtro solar com cor. Ah, de coste querem. Ai, gente, esse filtro é puto. Bosta pertinho pras pessoas printarem. Tá no final, tô toda suja, socorro. Você tava disfarçando. Eu tava, eu tava de uma distância, mas não deu certo. Quando você começou na internet, você já tinha sua sogra, você tá casada há quanto tempo? Tô casada há 10 anos. Só, amiga? Só. Hummm. Nem, não tinha nem... Não, já tinha Instagram, já. Ah, mas era... Já tinha? Eu tô na internet há 8 anos. Eu já tinha, mas não trabalhava. Ah, tá. Eu comecei a trabalhar com Instagram desde 2014. Você ficou com medo de ser julgada, tipo, pela sogra? Pelas pessoas mais velhas? Eu sou uma pessoa que eu mando, todo mundo sabe que eu tô mandando como. Eu não ligo muito. Eu não ligo muito. Eu sou uma boa referência dessas coisas. Não uso base, eu uso esse BB Cream. Da Latika que também está acabando. Nossa, ele é maravilhoso. Que saudade desse BB Cream. Vamos, vamos, vamos. Só uso ele. Beige claro. Nossa, ele é muito bom esse BB Cream. Então, eu não liguei muito, entendeu? Por isso que eu digo que eu tinha ela somente... Esse anel de começou, que ela me apoiava muito. Tipo assim, sempre me defendeu e tal. Mas ela se mete mais do que devia na criação da minha filha. Isso é tenso. Próximo, Lê. Ansiosa. A Fê comentou assim, olha. A minha liga e entre palavras mal faladas, ela quer saber se tem no feito a janta pro filho. Quem faz a janta lá em casa é o marido. Já começou a se dar mal aí. Aqui também. Cara, isso seria uma parada que eu ia surtar. Porque eu tenho muito problema com essas coisas machistas. Extremamente. Cara, eu sou... Eu tenho vontade de dar uma porrada. Tolerança zero, sabe? Eu sou tolerância zero. Eu sou. Nossa, o que você faria, Gabi? Nem sei. Ó, corretivo perfeito. Too Faced. Cara, esse corretivo, Born This Way, você conhece. Você está só com as riquezas. Eu estou tudo com os nacional. O meu é o prato. Ai, eu estava aí assim antes desse. É muito bom também. Esse é o primo rico e o primo pobre. Eles têm a mesma função. Olha como ele é super consciente e esse aplicador é bem parecido, sabe? Eu acho que deve ter sido uma... Inspired. Eu acho. Aham. Total. O que mais, Lê? Vou procurar um elogio aqui. Ah, entende. Ah, às vezes aparece. Aí a Lô falou, eu amo a minha sogra e graças a Deus sempre dei sorte com sogra. Arrasou. E você que está assistindo, comenta aqui. Você deu sorte, deu azar. Como que é o relacionamento com a sua sogra? Eu dei sorte, sério. Eu acho que todos os meus relacionamentos a sogra sempre foi fofa, assim. É, eu tive um namorado antes de Vitor e ela falava para o filho dela que a maior decepção da vida dela seria se ele não casasse comigo. Aí, tá vendo? A gente deu sorte. Ela não te conhecia, fundo. Tô brincando. Mais uma? Uhum. Ela não ensinou as coisas básicas e agora ele não faz nada. Não sabe arrumar a cama, não tira o prato da mesa. Vamos fazer um adendo? Por que a gente só se refere a ela? Ela e ele, o pai também não ensinou, né? E ele não teve proatividade, ele e o filho não teve proatividade. Exato, gente. Uma coisa é você ser criado de um jeito, outra coisa é você ser adulto e manter na criação. Poxa, fala sério. Por exemplo, o Marcos, meu namorado, futuro esposo, ele também não precisava fazer nada, mas ele evoluiu, né? Ele cresceu, virou um homem e hoje ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Tem uma história ótica. Conta. Na casa da minha sogra, dividia as tarefas, né? E aí ela botou uma vez o Vitor pra lavar o banheiro. E ele pegou, fez uma mala e foi embora de casa. E aí no meio da ladeira da casa chega o meu sogro. Chega o meu sogro e tá ele descendo a ladeira com a malinha dele com seis anos. E depois voltou o cão arrependido. Não, aí meu sogro, que fez tudo errado, botou ele dentro do carro e deu esse porro na minha sogra. Como é que você faz o menino lavar banheiro? Mas o Vitor teve conserto também porque ele morou sozinho. Morar sozinho é uma benção. Morar sozinho é uma benção. Sério. Porque aí ele se vira, aprende a fazer feijão, aquela coisa. Aham. Agora, se o Vitor não se virasse, você acha que você teria casado com ele? Ia ser dois que não sabiam se virar, né? Porque eu não sabia fazer nem feijão. Então assim... Feijão é difícil. É muito. Comenta aqui se você acha que panela de pressão é uma coisa muito difícil de ser manuseada. Porque é, velho, mas o meu feijão é perfeito. Não, eu aprendi. Meu primeiro feijão, eu tinha acabado de morar... Hashtag meu primeiro feijão. Meu primeiro feijão total. Eu tinha ido morar, porque eu tava morando com o Vitor. E ele foi trabalhar e eu fui fazer o feijão. E aí, gente, fui instalar a internet, porque a gente tinha acabado de se mudar pra morar junto. Quantos anos você tinha? 23. Era um bebê. Um neném. Aí o cara foi instalar a internet, graças a Deus, que no meio da instalação da internet começa a jorrar feijão. A janela de pressão explodiu. Não, eu tinha enchido demais, eu não sabia fazer, o negócio começou a esburrar, esburrar. E aí o homem da internet que salvou o meu feijão. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Você tem irmão? Tenho uma irmã. E vocês duas, tem quantos anos de diferença? Cinco. Ai, bastante. É, eu sou mais velha. Mais velha? E ela sabe fazer as coisas? É, agora sabe, porque agora ela tá morando sozinha. Aham. Mas assim, sabe, sabe fazer, sim. Se o bebê sabe mais que eu. Cara, eu tive um namorado, que eu acho que seria a única sogra, sogra e sogro, né, que eu falaria assim, ai, nossa, é um pouco mimado. Ele não sabia fazer nada. A primeira vez que ele pegou no rodo foi aqui em casa. Sim, e aí uma vez ele foi malhar, assim, o que que é isso? É, blush. Né, de Flawless. Ah, esse aqui é um pozinho, ele é bem baratinho. Ó, ele é tracta. Sabe uma coisa que me irrita? Já usei esse, é bom. O que me irrita da maquiagem barata, embalagem que quebra. Olha essa embalagem. Essa embalagem é o O. É o O. Nossa, mano. Não teve uma vez que eu, eu parei de comprar por causa disso. Pois é. Teve uma vez que eu comprei que ela não quebrou. Ai, eu prefiro pagar um pouco mais caro e a embalagem durar, sabe, porque me irrita. Esse, ó, eu amo. É Vizela? Vizela. Todo mundo fala. Baratíssimo. Maravilhoso. Fala. É o bom, bonito e barato. A embalagem não quebra, amor. Nossa, isso é ótimo. Aí eu tive esse namorado, aí uma vez ele foi malhar aqui na sala da minha casa. Eu falei assim, quando você acabar, você tem que nem pai. Ele falou, então não vou nem malhar. Cara, na moral. E na casa dele era assim. Ele sentava na mesa, botava o prato. A mãe botava o copo na boca dele pra ele beber água com 33 anos, tá amada? Deus me livre. E aí eu te pergunto, eu vou casar com isso? Não, né? Dei um pé na bunda dele. Eu adoro a Laura nesse look e fala, casa, menina, deixa de ser boba, casa. Vem cá, a água tá quentinha. Eu acho que as pessoas se enganam um pouco, assim. Acho que depois só vai mudar a muda. Não muda, gente, não muda. Só muda se for pra pior. Pra pior muda. Isso, pra pior muda. E o que é ruim fica pior. Não tem essa de o que é ruim fica... Você quer mais café, amiga? Eu tomo. Tá gostoso, né? Eu fiz pra você. Arrasou. Muito bom. Podíamos ter um patrocinador de café nesse Café com Fatos. Por favor. Você falou de janta e a Amanda falou aqui também, olha, que a sogra prata o filho de 30 anos como se fosse uma criança. Até comida, coloca no prato pra ele. A gente faz o minuto de silêncio agora ou mais pra frente? Você conta ou eu conto, né? A minha pergunta é, o que que falta pra você terminar? Mas olha só, eu entendo. Tipo assim, vamos supor, você tá há 10 anos com o mesmo boy. Beleza? Beleza. E há 10 anos atrás, você não tava de crópede. Porque assim, a gente muda, cara. A gente evolui. Então, às vezes, você faz escolhas com uma mentalidade. Depois você fica com... Você já tá no olho, velho. Ai, eu sou muito rápida. Aff, eu vou acelerar, então. Você tá passando blush no olho? Ah, esse é iluminador agora. Antes era blush. Não, eu passo blush, iluminador. A rebelde da maquiagem. Gente. Depois a gente faz um vídeo só em tutoriais de maquiagem errado. Mas como você, tudo ao contrário. Então assim, eu entendo se há 10 anos atrás você tomou uma decisão na sua vida e hoje você enxerga que se você tivesse a consciência e a informação que você tem hoje... Porque 10 anos, amiga, na nossa cultura feminina, muita coisa mudou. É que eu estou casada há 10 anos e assim, muita coisa mudou. E aí ou você evolui junto ou você aparta de vez, amor. Verdade. Não dá. Não dá. Tem uma pergunta da Cris. É normal a ex-sogra ter carinho comigo ou é falsidade? Ai, gente, normal, Cris. Aí já é auto-sabotagem, já é uma perseguição. Eu acho bem normal. Super. Pra mim é minha sogra, sem sacanagem, gente. A minha sogra e a minha segunda mãe. Tipo assim, quando o Marcos estava doente, eu estava em pânico. Aí ela voou aí e eu pensei, Deus, obrigada. Quando ela chegou, tudo ficou bem. Eu fiquei bem, o Marcos ficou bem. Então assim, ela continua sendo mãe. Então ela tem poderes que você não tem. Eu acho que quando uma mulher se torna mãe, ela tem superpoderes, sabe? E aceitar isso também é interessante. Você tem filha, né? Tenho, tenho. Conta. Perigosa, 4 anos. Qual o nome dela? Celine. Ai, que lindo esse nome. Amei. Difícil eu gostar de um nome. Você não está mostrando suas maquiagens, Gabriela Varejão? Eu não sei, calma. Eu vou usar esse bronze perfeito da MAC. Ó, eu vou virar aqui pra vocês printarem, dá pra ver qual que é. Todo mundo pergunta lá no Insta. Conta, você planejou ou não planejou? Nada, amiga. Foi no susto. Socorro. Quando eu vi, eu estava grávida. Aqui, eu estava passando iluminador. Meu iluminador, esse é da MAC, ele é tipo o Netflix Wallace. Não tem mais nome, não sei. Não sei o nome. Mas eu passo ele aqui. Minhas maquiagens são todas multi-uso. Ai, eu sei que iluminador é esse. Hum, calma, me ajuda. Ai, não tem nenhum nomezinho? Mas ele é bem famosinho, não é? Tá, monta a história. A Selininha não foi planejada. Foi um susto bem grande. Inclusive, eu estava terminando de construir minha casa. Uma loucura. Mas deu tudo certo, né? Aí, é uma bênção maravilhosa. Assim, é a melhor coisa do mundo. Mas é um desafio bem grande ser mãe. Como foi no início? No início? Desespero, desespero, desesperador. E aí, eu acho que foi a parte que eu mais conflitei com a minha sogra. Porque Selininha não ganhava peso. E aí, minha sogra achava que eu tinha que dar mamadeira. E minha mãe lá em casa achava que eu tinha que continuar tentando dar peito. E meu marido pesava minha filha todos os dias, porque ele achava, antes e depois da mamada, porque ele achava que ela não estava ganhando peso. Gente, vocês não têm noção dos neuróticos. Mas a amamentação foi fácil ou foi... Horrível. É. Ai, é péssimo, gente. Você pensa em ter mais filhos? Não, desisti. Vamos ser best friend? Vamos. Vamos, claro. Será que seu marido vai se dar bem com o Marcos? A gente podia tentar. Ele se dá bem com todo mundo, gente. Ah, então vai dar certo. Ele é ótimo. Vai com certeza. Ai, meu Deus. Não é. Eu estou morrendo, velho. É isso, gente. É sobre aquilo que eu vou roubar seu espelhinho de vez por dia. Olha aqui, você acha que a sua mãe pesa o seu marido? Tipo, ela é uma sogra que pesa ou não? Não, porque ela mora lá no Rio Grande do Sul, né? Ah, tem um fator distância. Tem um facilitador. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Aquela pessoa que nasceu pra ser mãe, sabe? Ela é muito fofa e tal. Só que ela é taurina e ela é taurina... Sabe taurina? Você já viu que taurina é extremamente... Meu namorado é taurino. Intrometido, assim. Ele se mete muito na vida dos outros quando vão ser chamados. Até que o Marcos não muito. É, ele deve ter um ascendente que dá uma saudade. Ele acha que é um peixe, um negócio assim. É, a minha mãe é libriana, o ascendente. Então, assim, ela é touro com ascendente e libri. E ela acha que ela tem que se meter em tudo. E aí, se um dia eu... Ela tem mensagens subliminares em tudo... Ah, é uma linha de perseguição? É, bastante. Ainda bem que ela mora longe, hein, amiga? Mas ela é maravilhosa. Vamos lá. A sogra da Joelma queria tanto o filho dela pra ela que ajudou ele a trair a Joelma e separar depois de 12 anos de casamento. Joelma, parabéns. Você se livrou de dois embustes. A Luan me traiu. Nossa, gente. Isso é real. Mas olha só, isso aí já entra numa patologia. Sei lá. Será que não? Aquelas mães narcisistas, sabe? Total, gente. Tocou? Isso é bem... Aí, eu com as minhas histórias, né? Isso me lembrou a história da sogra da minha irmã. Daí, sogra da minha irmã. O que ela fez? Pera. Set em pau. Pra você não brigar que eu não tô mostrando. Isso, visela. Da visela. É a cor mais clara, gente. Nossa, muito frango. É branco igual papel. Ele é muito bom. E tem muito produto, tá? Então, gente, minha irmã namorava um menino que era maravilhoso. Quando ela terminou, eu chorei. Pra vocês terem uma ideia. Chorei. Sério? Chorei. Parecia que era alguém da família de morrido. Foi um negócio assim. Querido foco. Porém, a mãe dele era um embuste. Mas um embuste do ponto de ela morar em outra cidade. E aí, minha irmã ia visitar. Eles iam visitar. Um belo dia, minha irmã vai fazer xixi de madrugada a volta. Tá a sogra deitada, abraçada. Aqui? Aham. Na cama? Na cama. Aham. No lugar dela. Ela olhou tipo... Não, não. Não, não. Ela sonhou. Aí, depois, ela percebeu que era um sonho. Um pesadelo. E ela namorou esse menino em dois anos, gente. Ela ainda foi levar pro céu de elevador. Chocada. Sem parar. Então, essas coisas acontecem mesmo. Acontecem. Cara, me conta aqui nos comentários se você tem alguma história bizarra. Porque eu tô chocada. Essa da traição é muito pesada. Nossa, mãe. Assim, uma vez eu fui traída por um namorado dentro da casa dele. Ele morava com a minha sogra. E ela... Sabia. Sabia. Ela viu que isso aconteceu. E eu fiquei de trouxa. E, tipo assim, eles me mandaram mensagem falando... Foi tipo assim, a história foi. Eu descobri que ele tinha me traído. Mas ele falou, ah, foi só um beijo na balada. Não, mentira. Ele levou pra casa dele e tal. Mas é foda. Como é que ela vai dedurar o filho? Pois é. Mas assim, ela... É, é foda. Mas ela também ficou, volta, dá uma chance, não sei o que. Mas no final das contas, um ano depois eu tomei chifre de novo. Porque é assim, né amiga? Não, o chifre nunca vem sozinho. Ele não vem sozinho. Um ano depois eu tomei o chifre de novo. E ela falou, ah, você merece coisa muito melhor. Quase que eu falei, mas por que você não me abusou isso um ano antes? Ai, que dó, gente. Então eu acho que acaba rolando uma super proteção. Mas a minha mãe, ela falava assim, se um dia você trair qualquer namorado, eu te dou uma sua. Sério? Minha mãe falava, é isso? Ela nunca foi conivente com esse tipo de coisa, sabe? Nem, tá doido. Ah, eu não mostrei o meu iluminador. Ele é perfeito, daqui com o Milano. Lindo, comprei numa viagem. Agora, se você quiser um baratinho... Não, não é tão barato, mas ele é bem bom. Esse aqui da Boca Rosa. O triangulozinho da Boca Rosa é muito bom. Muito bom mesmo. Nunca testei. Eu testei o blush da Boca Rosa e achei que ele marca muito. É, eu só tenho isso. Eu uso blush... Ah, e a base? A base é boa. Só não funciona o pump, já mudou, né? Eu uso blush direto em cima da base. Eu não passo coisa, não passo... Ah, você não matifica com o pó. Não. Eu passo... Então, se o blush for muito pigmentado, ele fica assim, a bola. Aí eu... Entendi, marca. Entendeu? Então, esse pra mim é o perfeito, porque ele não marca. Entendi. Tem mais, Lê? Temos. A Jéssica, ela tá realizada. Ela falou assim, minha sogra já foi tóxica, mas agora ela não mora mais perto. Ai, eu... É o pior problema. Gente, mas é isso. É, é. Eu moro na mesma rua da sogra. Quatro casas de distância, um desafio um pouco maior. E o que você acha de pessoas que moram na mesma casa da sogra? Eu morei nove meses. E aí? Antes de casar. Nessa época, a nossa convivência era muito boa. Assim, muito boa mesmo. Mas você não sentia falta de privacidade? Deus do céu, gente. Todas as noites eu tava fora, saindo pra jantar em algum lugar, sempre. Mas é que a gente mudou de São Paulo pra cá. Ia ficar aqui. Não, ele morreu em São Paulo? Morei, a gente se conheceu em São Paulo. Conta isso. Eu era treinida C&A, ele trabalhava no Embraer e um amigo nosso em comum, era treinida C&A comigo, pegou gripe suína. Aí o Vitor foi visitar. Gente! Aham, é, 2009. Aí o Vitor foi visitar ele, porque o Vitor já tinha tido gripe suína e... Gente, como assim? Que surto é esse de gripe suína que todo mundo teve? 2009, né? Eu lembro, mas eu acho que eu não conheço ninguém que pegou. Você era muito novinha. É, eu era bem novinha mesmo. É, eu já tava trabalhando. Você tem quantos anos, Gavi? Trinta, vou fazer trinta e seis. Ah, não é tanto, ela tem trinta. Faz quando, tipo assim, você tinha vinte... Essas coisas de dez anos atrás faz bastante diferença. Verdade. Eu tô usando, balança, eu tô usando essa paleta da... Contém o Grama ainda existe? Não sei. Existe? Existe? Não, focou. Olha só, eu acho que esse negócio de morar com sua sogra tá por fora. A minha sogra mora bem pertinho também, mas a minha sogra é zero invasiva. Eu até gostaria que ela viesse mais aqui. Ela não vem, só se chamar mesmo. É, deixa assim, amor. Deixa assim. Tem uma situação parecida de uma sogra que não aparece. Olha, não interfere no relacionamento, não perturba, mas também não participa de nada. Nem de aniversário. Oi? É ruim, né? Ai, 880, né? Vamos encontrar o equilíbrio dessa sogra. Assim, a minha é meio depressiva. Quando ela tá em alguma crise, ela não... Ela também, tipo, em aniversário ela vai, mas ela fica só em casa e não aparece. Ah, mas aí é um momento, né? Mas é... Olha, eu amo essa caneta aqui. É caneta delineadora Cat Dylos. Eu até coloquei num vídeo de baratinhos. Hum, tô testada. Nossa, ela é boa. Olha só, como faz bem fininha. Nossa, Mara. Fica bem bonito. Eu adoro. Bom, sobre esse lance desse afastamento, dos males o menor, né? Pelo menos ela tá afastada e não tá invadindo. Eu também acho. Mas assim, também, sogra pode ser um apoio, né? Quando você precisa, então acho que pode fazer falta. Quando você tem filho, mais uma vez, né? E a sogra ajuda com a criança e tal, realmente faz muita diferença. Assim, fica e tal. Sim. E aí tem sogra que simplesmente faz de conta que não tem neto, né? Tipo, ah, a minha missão era cuidar do meu filho, já cuidei e agora... Você que se lute. Você que lute, né? Então assim, bem ruim, assim. Laís, a minha sogra é ótima comigo. O nosso B.O. é que ela quer que eu trate o namorado como filho. Aí não dá, né? Não dá, minha filha. Como assim mesmo? Não dá mesmo, namorado como filho, amor. Ah, eu acho que essa é a questão principal, assim, da sogra querer que a mulher seja mãe. Nossa, não dá. Mas isso é uma parada tão cultural que é difícil, tipo, pra uma mãe, né? Assim, nossas mães, talvez, avós, entenderem que o rolê é outro, né? É. É muito também da criação. Minha mãe sempre... Minha mãe teve uma criação que a mãe dela sempre foi muito independente. Minha avó foi fazer faculdade com 40 e poucos anos. Assim, nos 40 anos. Ah, é diferente. Ela é fora da curva, né? Ah, não vou usar de novo. É, assim, separou porque o marido não queria... Meu avô não queria que ela fizesse faculdade, ela separou. Aí minha avó casou de novo agora com 60 e poucos anos. Que tu... Gente, a sua avó é a idade da minha mãe. A minha mãe tem 66 anos, sabia? Não, a minha mãe tem 62. A minha avó agora já tá com... Ah, tá. Não, a minha avó já tem vários anos de casada. Ah, sim. Ela foi empoderada, então. É, cílios sensacionais. E eu uso sempre um velho e um novo. Fazendo camadas. Você pegou essa fase do The Colossal, Maybelline? Eu não passei dela, hein? Então, eu gosto mais desse. Cara, é muito bom. Ah, você também tá na fase. Não, eu uso. Eu gosto desses cílios sensacionais. Que eu conheci quando eu tava fazendo enxovol da Celine. Lá nos Estados Unidos. Nem tinha aqui no Brasil. Gente, como você escolheu esse nome? A gente queria um nome que não fosse comum, mas que não fosse esquisito. Aham. Que ela fosse, tipo, a única na escola, mas que todo mundo achasse um nome normal, assim. Fosse um nome inventado. Queríamos um nome que fosse curto e que fosse fácil de pronunciar em vários idiomas. Então, tínhamos alguns pré-requisitos. O filho do rico é diferenciado. Não, gente. É assim. Não sabe, né? Futuro. E aí, Celine tem uma estilista. Nem foi pro povo. Eu sempre acho que é Celine de Roma. Não é. Tem uma estilista que é Celine. Esse negócio aqui é negro. Você pode abandonar o sabão, tá? Ah, é? Que ele já vai pra cima. Ah, é? É gel incolor para as sobrancelhas. Aí ele deixa duro, duro, duro. Ah, é? Vou procurar. Tá, então, peraí. Volta aqui que não pegou. Ah, tá. Ó, printem. Eu postei no vídeo de produtinhos baratinhos também, tá? Tá, e foi Celine. A nossa inspeção é morar fora do país? Já pensamos. Inclusive, até oportunidade temos. Mas hoje, assim, a gente já tá tão estabelecido. Já tem nossa casa. Ah, é tipo sair de uma super zona de conforto. É difícil, sabe? Não acho que isso vai acontecer num futuro próximo. Tem vontade também, mas é bem difícil porque no nosso caso é mais a questão de ser muito apegada à família. Não sei como eu viveria, porque assim, minha mãe não mora aqui, né? É igual a sua mãe, só que mora no mesmo estado. E eu já fico assim, sabe? De sentir falta e tal. Então, não sei. Eu tô acabando. Você tá como aí? Acabando. Fazendo uma das 800 cavalos de rinho. Olha, a minha maquiagem, a proposta, foi uma coisa bem clínica. Vou passar um batom agora, um delineadinho bem sutil. Quando a pessoa vai conhecer a sogra, é melhor ela ir um pouco mais discreta? Cara, isso é uma pergunta que me fazem muito lá no Instagram, né? É um look pra conhecer a sogra. Eu acho que você pode ir meio princesinha, assim, meio... Melhor enganar, né? Exato. Tipo, você não vai piranha, né? Eu acho também. Por mais que você seja piranha, ela não precisa saber da sua sogra. Ela precisa saber de... É, você conta pra ela aos poucos. É. Vai devagarinho. Nossa. Faz ela gostar de você primeiro, depois você mostra que você é piranha. Aham, colocou. Ixi, tá todo apagado. Vult, baratinho. Meu Deus. Eu usei esse aqui da MAC, ó. O Pink Power. Ele é bem clarinho. Ai, eu vou usar o MAC. Bem clarinho. Mas eu fiz um contorninho com esse lápis aqui, que é o... Da MAC também. Esse é o Hug Me Perfeito. Ai, eu adoro Hug Me. Muito, muito bom. Tem mais alguma, Lê? Pega uma pra fechar, assim, uma, sabe? Aquela chave de ouro. Uhum. Da NY. A sogra dela quer ser a melhor na cozinha. Gente... Sempre marca o território. Isso dá preguiça pra ela. Eu ia adorar que minha sogra. Minha sogra já é a melhor na cozinha. Ela podia vir sempre aqui, por exemplo. Eu aceito isso. Mas é porque eu sou zero da cozinha, então pra mim tanto faz, né? Ah, mas também eu acho que a pessoa fica, né? Ai, tem que ser eu que vou... Ah, não sei se eu ia ligar. Se eu ia ligar. Se a pessoa gosta muito de cozinhar, eu acho que pode ser que ligue. Não sei. Você ia ligar, Lê? Gloss. Eu não. Eu não cozinho nada. Que nem eu. Gloss. Que comilano. Perfeito. Nossa, ele é muito lindo. Olha aqui. Ele é perfeito. Essa é a make básica de vocês? É. Essa é a make dia a dia. Make princesinha. Doei. Meu arquinho é uma boa estratégia, porque você dá uma coisa de boa moça, né? É verdade. Dá. Dá um ar de boa moça. Qual seria a primeira palavra que você falaria com sua sogra, assim, depois de se apresentar? Estamos sentados numa mesa de jantar. Aí você falaria o quê? Assim, pra puxar assunto. Vamos supor que tá aquela coisa, assim, meio engessada. Que ajuda pra tirar as panelas da mesa? Tipo algo assim. O golpe tá aí. Você te mostra proativa. O golpe tá aí. Nossa, arrasou. Eu acho que eu também. Vai, esses filhos que estão apresentando. A gente dá um tomate pra eu cortar. Aí corta tudo errado. Isso eu não ia pedir, gente. Porque eu não consigo cortar tomate. Não consigo. Meu tomate sai igual. Na terceira negócio, ele já tá todo espatifado. Nossa, eu tenho uma tia do meu namorado, que ela faz culinária, né? E aí a gente foi fazer uma comida, sei lá o que que era. E ela pediu pra eu cortar ela. Nossa, tipo assim. É, não. Você tem que cortar certinho. Eu falei, olha, não tenho paciência. É, não tenho. Não tenho destreza. Bom, café com fatos de hoje. Check. Check. A pessoa já bebeu todo o café. Eu também. Só tenho pastinho. Espero que vocês se deem bem com a sogra de vocês. E se não, que encontre o equilíbrio das coisas, né? Afinal de contas, a sogra vem no pacote, assim, no combo, né? Isso. Eu, particularmente, acho que você deveria olhar quando você namora como é a sua sogra pra ver se você consegue bancar também. Exatamente. Porque senão foge pras montanhas, amor. É verdade. Aí tenta encontrar esse equilíbrio na distância, no distanciamento. Mas nunca se esqueça que o partido também tem que ser do filho. Ela é sua sogra e não a sua mãe. Cada um lida com seus problemas. Mas eu acho que esse seria o meu conselho do café com fatos. Você tem algum conselho? Acho que é isso. Acho que é dar uma abstraída, não enxergar tudo como um ataque. Porque a gente também, às vezes, tem tendência a... Pegou o rancro, já era. Então, assim, abstrai, respira fundo. E é isso. Tá incomodando demais? Migo, o boy, reage, né? Resolve aí. Bota o cropped. É, isso aí. Bota o cropped e resolve. Gabi, obrigada. Amei. Eu que amei. Ó, as redes da Gabi estão aqui embaixo. Comenta aqui quem pode ser a próxima pessoa aqui no Café com Fatos. E sobre o que a gente pode conversar. Um beijo. Tchau. Tchau. Amei. Tchau. Tchau. Tchau.